E a senha dela aqui é 2215, hein? 2215 e a senha dela é dois patinhos da Lagoa 15. Foi no débito aqui. Atenção, a senha do Gareca, 221040. O rapaz do papel higiênico aqui, 221040 é a senha, 221040, 22 de janeiro, 4010. Atenção pra senha aqui da senhora aqui, hein? 604030, é! 604030 é a senha da senhora aqui no cartãozinho da bolsa. Você pode falar isso? E 1159, 1159 é a senha do meu amigo aqui. Gareca de bigode tem a senha, 1159. 121314 é a senha do meu senhor aqui, 121314, sequencial, né? Parabéns. Boa senha. 5389 é a senha da senhora do cabelo enroladinho. Parabéns que eu não vejo. Se o meu filho tivesse aqui, tinha feito um escândalo de você já. Logo cair, agora eu bati nele aqui, ó. 5-5 é o final! 5-5 é o final que eu vi! Levão! 5... Ação! A senhora dele é 2-5-2-5! Ação! Serra! 2-5-2-5 é aniversário de Jesus! Muito bem bolada a senhora!